Servidores públicos municipais de Florianópolis estão em greve há mais de 20 dias contra os ataques do governo Jean Loureiro. Travam uma justíssima batalha contra as organizações sociais, que é na verdade um desmonte do serviço público. É terceirização, é a privatização do serviço público. Em Florianópolis, os serviços públicos prestados pela educação, pela saúde, pela assistência, pelas obras, têm sido dito pela própria população como um serviço de qualidade. É mentirosa a afirmação de que entregar serviço público para iniciativa privada, chamadas de organizações sociais, sejam empresas, sejam grupos de amigos, sejam cooperativas, é uma inverdade que isso potencializa, melhora o serviço. Isso, logicamente, faz parte do programa do governo do Vampiro Temer e de seus aliados. No caso aqui, do governo do Estado e do Jean Loureiro. Além do projeto das OS, ele não tem cumprido a data base 2017, do qual os servidores tiveram um reajuste apenas de 1% de uma inflação que não foi paga. E esse ano, além de ele não apresentar uma negociação de fato efetiva para atendimento da pauta dos servidores, ele apresentou um desconto salarial dos servidores antes que a negociação tivesse sido esgotada. O prefeito Jean Loureiro abandonou a lógica democrática e tem optado pela linha golpista, de golpear a classe trabalhadora do município de Florianópolis e de golpear a população que precisa dos serviços públicos. A CUT, com as demais centrais sindicais, estamos juntos na luta contra as OS, em defesa do serviço público e em defesa dos servidores públicos de Florianópolis. E a CTB, que sempre se manifesta também nesse sentido, que diz grandes batalhas são impossíveis de se vencer sozinhas. Nós da CSP apoiamos integralmente essa luta, vamos estar ao lado dos servidores para que a pauta seja atendida. Estamos em apoio à greve e apoiaremos até o fim, até a vitória dessa greve, contra a privatização dos serviços públicos na cidade de Florianópolis. A categoria VC, nós haveremos que derrotar você e teu vice e teus vereadores ultra neoliberais. Nós não vamos aceitar nenhuma retirada de direitos, fora a Jean, fora a Temer e fora todos os ataques da classe trabalhadora. Jean, não tenha rego. A classe trabalhadora de Florianópolis está unida contra você. Viva a luta dos trabalhadores, vivam-se em Trazem e firmes até a vitória.